Galera, hoje eu e a Julinha fizemos uma festa na piscina aqui e vocês vão ver a gente decorando e fazendo um monte de coisas super legais aqui. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo também qual youtuber que você acha que faltou nessa festa dos youtubers na piscina, tá bom? Bora que vai ser top demais, tá preparado? Tô preparado, Julinha, vamos fazer a melhor festa já vista no Minecraft. Ai, nossa, como eu sou desastrado. Nossa, já tô na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. É isso aí, olha só, a gente já tem essa piscina, Razor, que eu construí numa live que a galera assistiu aí, ó. Ficou bem legal, hein, Razor? Ficou muito bonito, hein, ó. Piscinão de dois andares aqui. Olha, e tem até um negócio amarelo aqui, o que é isso aqui? É meu. É meu. Cadê? É de doces, é uma loja de doces, ó. Boa tarde, o que a senhora gostaria? Gostou? Fica trabalhando aí na loja, então, enquanto eu vou construir. Tá bom, vai lá. Ai, ai, vida fácil, viu? Ah, beleza. Vai lá. Não, 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 não. Vambora, vai, Razor. Tá bom, mas pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, Júlio. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Ah, faz. Antes da gente fazer a festa na piscina, a galera precisa deixar o like e se inscrever no canal. Ah, bem lembrado, galera. Então faz isso, deixa o like e se inscreve antes que vocês esqueçam, beleza? Isso. Então faz isso agora. Vamos ver. É o seguinte, Razor, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é subir um muro aqui pra proteger a nossa festa, né? Precisa? E colocar alguns seguranças. O que você acha? Tá, o segurança pode... Já sei. Vamos botar seguranças igual você. Porque aí todo mundo que vê uns dragões assim, protegendo o lugar, não vai querer entrar, não. Tá cheio de graça. Tá cheio de graça. Vamos colocar esse muro coloridão aí? Vamos fazer um muro aqui, ó. Quer ver? Vamos dar um bloco desse aí pra mim. Deixa eu ver. Vamos colocar o muro aqui na nossa festa. Caraca, Júlio. E aí depois a gente coloca uma porta com segurança, hein? O que você acha dessa altura que eu tô aqui, ó? Tá bom, tá bom. Olha que bonito, todo coloridinho. Agora eu vou fazer aqui no meio a porta. Cobrar as entradas, Júlia. Então, vamos colocar o segurança na porta da nossa festa. Ah, então tá beleza. Tem que ter segurança, que eu tava acompanhando uns negócios aí no Instagram, que a galera faz festa e não organiza direito, aí a galera invade a festa. Que isso, é sério? É, tem que ficar esperta. Que doideira. Eu já falei pra você nunca, nunca colocar esse bloco numa construção minha. Eu sei, eu coloco pra te irritar. Então tira. Caraca, eu falo, não põe quarto, não põe quarto. Quartes é feio, com a bloco feio. Aí ele vai e põe o quê? Quartes. Você é chata, né, cara? Vamos colocar aqui então qual bloquinho? Nenhum. Tem uns aqui? Nenhum? Deixe de grama. Poxa, deixe de grama. Ah, não, tem que ter entrada bonitinha. Coloquei já pra stalkear, agora eu vou pegar mais um desse. Deixar um aqui e um aqui. A gente só edita skin, tá bom? Ah, e agora tem a segurança da festa. Depois a gente coloca o skin aí. Aqui, Azul, eu vi que sobrou um espacinho pra gente colocar, sei lá, uma pista de dança. O que você acha? Boa! A gente pode fazer aqui tudo coloridinho, o piso, olha. É, faz o piso colorido. E a gente faz um negócio aqui de... De concreto. Isso, concreto. Boa. Pode ser concreto colorido. Enquanto isso eu vou pegando aqui, será que tem alguma coisa de DJ, hein? Laranja, branco, azul, rosa, tem que ter, né? Verde. É. E só, eu acho. É, acho que só. Vou botar aqui então, ó. Amarelo. O que que tá fazendo aí? Ah. Vou fazer a parte do DJ aqui, as caixas de som. Verdinho. Me perdi, pera. Não, eu não acredito que você tá fazendo na mão. É, ué. Se eu queria que eu fizesse como? No comando. Então, é que é assim. É só você colocar o... Eu não lembro. Ó, é só você colocar barra, barra, sete. Aí você vai colocar, ó, o comando do concreto é 251. Aí tem 251, 2.1, 251, 2.2, entendeu? Olha. E aí você coloca tipo 251, por exemplo, 2.14, que é a vermelha. Uhum. 2.14. 2.14 vírgula, né? Vírgula, ó. 251, dois pontos. Deixa eu ver. Laranja, vai. Um. Um. Vígula 251, dois pontos. Quatro. Quatro vírgula 251, dois pontos. Já dá enter. Só pra ver. Depois é só você voltar no chat. Opa. Aí, ó. Ah, que maneiro. É facinho. É mó fácil. Ó, seleciona aqui também. E aí bota... Tá, então peraí. Aqui. Até aqui. Isso. Aí vamos lá, então. Já botei o 4, o 14, o 1. Põe 9. 0. 3. 0. Põe 9. Deixa eu ver. O rosa aqui, ó. É 2. É... 9, 2, 6, 5. Fica bem bonito. Vamos ver. E aí? Aí. Faltou só o verde, né? É o 5, eu acho, o verde. Então peraí. Vírgula 251, dois pontos. 5? Isso. Aí, agora sim, ó. Ficou top. Aham. Tá vendo? Eu falei pra você que era facinho. Você tava com medo de fazer. Não é possível esse cara. Onde ela vai matar eu ainda? Cadê? Vamos botar aqui as coisas de música, Júlio. Tem que ter coisas de banda. Pra tocar o pagodinho. O pagodinho. Ah, pagodinho, hein? Tem que ter. Tem que ter. Vamos colocar aqui, ó. Cadê? Onde fica o negócio de música que eu não tô achando? Ah, tem uma baí de artes, eu acho. Arte, 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 arte. É... Tem um quadro de artes na página 5. Ah, aqui. Achei. Tá. Ah, aqui, ó. Tem caixa de sono dessa aqui também, Júlio. Olha lá. Isso aqui, ó. De caixa de som mesmo, tá vendo? Ah, pode ser. Ah, mas deixa essa aí também, que ela é bonitinha. Tá. Aí vamos colocar aqui, ó. Teclado, microfone, piano. Não, piano não, né? Colocar um laptop. Aqui o DJ, ele vai ficar aqui tocando o negocinho aqui, ó. Um. Aí aqui tem que ter microfone, ó. Ih, espera. Microfone pro outro lado, né? Isso, assim. Isso. Ah, é agora. É... Isso aqui é o quê? Nossa, tá meio... Essa pista aqui tá meio... Ó, tem até o banguinho pra poder sentar aqui e ficar aqui, ó. Administrando, administrando, ó. É. É, tá de bom ver, né? E agora vamos colocar a banda? Coisa de banda. Olha, tem um manequim aqui. Cadê a cabeça da Patrícia? É, tu quer um manequim. É a outra cabeça da Patrícia. Vamos colocar aqui agora... Já sei, uma bateria. O que você acha de uma bateria? Coloca. Uma batera aqui, ó. Vai ficar pro lado de cá, assim, ó. Uma guitarra. Vou botar a guitarra rosa. Pra você tocar a guitarra aqui. Eu já tinha pego a guitarra rosa. Ah, já? Eu vou botar mais pra cá, viu, Razor? Aqui no meio, é. Aí. Violão. Nossa, pera, deixa eu mudar essa aqui. Ó, caralho assim. Abaixo agora. Nossa, ficou muito bom. Pronto. Aí, o outro que eu tinha botado aqui. Então, tiro. Pra não ficar dois. Aí. Ei, tem aquela bola que fica no teto e ela fica girando um monte de luzinha? Não. Ah. Mas, ó, agora dá pra gente colocar balões. Espalha balões pela festa. Tá. E enquanto isso, eu vou colocar nossos amigos. Beleza. Vamos colocar aqui, então. Aqui, ó. Deixa um aqui, então. Boa. Dois aqui. Caramba, que chique. Vou botar também bola em volta da piscina, tá? Tá bem coloridão. Aqui não dá pra colocar. Ah, a multi dançando. Essa eu quero ver. É, é um milagre, né? A multi nem gosta de festa. Ficou bonito. Top. O que que você fez com a multi? Hã? Você botou o balão, a multi sumiu. Oxe. Oxe. Foi ou não? Que estranho. Ah, deixa eu ver lá, colocar ela dançando. Eu coloquei dançando. Tem jeito? Ela tá dançando pra você? Ah, ela tá assim. Pra mim, não. Ah, pra mim ela tá dançando agora. Ah, vou colocar sabe o que? Bixinha da entrada da festa pra ficar top. Vê se ela tá dançando pra você, olha aqui. Deixa eu ver. Pera. Ah, parangolezinho dela. Brinca, brinca. Vai, só no pescoço. Só no pescoço. Eu vou ser a DJ aqui da festa. Só não, Brin. Só não, Brin. Eu que vou ser DJ. Vixe, corre galera. Ah, pronto. Mentira, mentira. A Julia tem um bom gosto musical, ó. Às vezes. Ah, pronto. Tá brincando. Tem sim, tem sim. Ó, coloquei então bexigas aqui na frente pra galera entrar. Já chegar causante. Aí eu vou botar aqui agora. Causante? Causante. Eu vou colocar aqui também na frente desses estabelecimentos aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Eu vou ser o quê, Julia? Na festa? Nada. Você vai estar aqui na festa. Eu vou colocar você dançando aqui. Ah, então tá bom. Se eu não for convidado, o negócio de lipoca vai piar aqui, viu? Ah, pronto. Já tá. Vou colocar aqui o Cass. O Noyla. O Noyla tem que estar na pista também. O Noyla dança? Não sei se ele é dançando, mas ele é animado pra frente. O Noyla... O Noyla... O pior que o bicho dança, ele dança. Ah, o que mais? Bota o Gá também. O Gael e o Gá. Gamari. O Gael eu não sei. Eu só sei escrito Gamari. Ó, o Gá também gosta de dançar, hein? Gosto. Vamos colocar... Vou colocar aqui dentro, nessa parte aqui. Colocar... Ah... O Kira. O Kirinha. É verdade, o Kirinha. Ei, sabe quem pode estar aqui também, né? O Fidelis. Ó, nessa parte você bota também o Aranha. Ah, é verdade. O Aranha. O Aranha também gosta de ficar na parte de comidinha, viu? Ó, o Fidelão aí. Aranha Master. Isso. Aí, ó. Tá só a galera boa aqui agora. Quem mais? Quem mais? Vamos ver. Ô, volta uns balões aqui, Azor. Vou colocar, vou colocar mais. Vou ver vazia. Vou colocar aqui também, ó. Do lado das... Ah... Quem mais? Quem mais? O Kair eu nunca consigo colocar o Kair, velho. Vamos colocar também, deixa eu pensar. Amigos Youtubers. Hum... Vou colocar aqui o... O segurança de segurança mesmo. Isso, boa. Não é isso aqui. Ah, vamos colocar o Authentic também? Coloca. Vamos colocar então o TT. Espera aí que eu vou spawnar. Ah, Rafa TTzinho, como é que é o nick dela? É, tenta, Rafa TTzinho. Espera aí. É, às vezes eu tô falando o próprio nick, né? Vamos botar aqui. Authentic Games. Ah, e coloquei o TT. Tem que colocar mais amigos aqui? Ah, já tá bom. Eu tô tentando achar. Aqui, guarda Steve. Eu não sei qual que é o... Ah, não tô achando o Steve que tem o... O terno. Vou colocar isso aqui mesmo. Qualquer coisa a gente bota o terno do mod nele. Não, tem aqui. Só que não é esse terno. Tinha um que tem o óculos escuro. Vou colocar o óculos escuro nele manualmente. Isso. Aqui, ó. Vou te dropar. Pronto. Ah, já? Já botei. Aí, olha que tá me... Ah, não vou ficar também no estilo também. É, tá de brincadeira. Aqui. Vou colocar o outro. Já vou chegar pra festa da piscina assim, Juliá. Olha pra mim, olha pra mim. Calma aí. Fala aí, galera. Olha pra mim, ó. Calma aí. Tô botando a skin. Tô calma. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fala aí, galera. Tudo bem? Cheguei um chique confortável. Com licença. Tá aí, galera. Tá pronta a nossa festa. Falta o seu balão. Será que eu boto mais balões aqui ou não? Será que eu ponho mais balão aqui? É bom, né? Aqui. Ah, pode pôr. Galera, então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Deixa o like. Se inscreve. Se inscreve. Isso aí, faz tudo aí. E tá aí nossa festa na piscina. Uhul. Tchau, tchau aí, Razor. Tchau, tchau, galera. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar pra vocês assim que um desses outros dois também tá aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! Tchau, tchau.